Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas Pra você que tá clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades E dos outros canais que estão aqui na descrição Estamos aqui com o devocional mais um dia que vamos estar aqui na sepultura de Jesus Nós já fizemos aí todo o evangelho de Mateus, já estamos aqui no finzinho de Marcos Ignore a zoada porque eu moro de frente pra rua e passo carros, moto aqui na frente Então, eu quero ler aqui em Marcos 15, no 42, que é a sepultura de Jesus Quero convidar você, se não é inscrito, se inscrever aqui, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos Amém? Depois eu tenho algo aí pra contar pra vocês, uma bênção que eu quero contar pra vocês Mas vou contar no momento certo, amém? Então, já é mais um motivo pra eu não tá tão preocupada com tantos vídeos, com tantas visualizações Com muitas coisas aqui, tá bom? Então, os devocionais vão continuar saindo, vai ter vídeos sim Tem vídeos que eu vou tá fazendo, que eu já fiz Mas tem alguns assuntos que eu já expliquei pra vocês Vem muitas adversidades, mas vem muitas vitórias também, amém? Teve uma escrita que ela deixou aqui no canal Um depoimento depois do que aconteceu com ela Depois dela tá se dedicando nos devocionais Mas eu não achei mais o comentário Devido ser muitos vídeos, se você quiser me marcar lá de novo, onde você comentou Porque eu gostaria de fazer um vídeo sim, para a glória de Deus Então, vamos lá, né? Em Marcos, vamos aqui pra Marcos É 15 e 42, que diz assim E chegando a tarde, portanto, era o dia da preparação Isto é, a véspera do sábado, tá vendo? Chegou José de Arimateia, senador honrado Que também esperava o reino de Deus E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido E tendo-se crucificado pelo centurião Deu corpo a José E tendo certificado, melhor dizendo Pelo centurião, deu corpo a José O qual comprara um lençol fino E tirando da cruz, o envolveu nele E o depositou no sepulcro No sepulcro, lavrado numa rocha E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro E Maria Madalena e Maria Mãe de José Observaram onde o punham Vamos lá, né? Eu vou ler aqui o 16 também, né? O 16 porque tá tão pequenininho aqui A ressurreição Então diz assim, ó E passando o sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé Prepararam, compraram aromas para irem ungí-lo Ungir quem? Jesus, não é isso? E no primeiro dia da semana, no domingo Foram ao sepulcro de manhã cedo Ao nascer do sol E dizia umas às outras Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Né? Elas estavam dizendo umas outras Poxa, no caso hoje, né? A pedra é muito pesada, muito grande Quem será que vai tirar aquela pedra dali Pra gente ir lá, ver o corpo dele Ungir o corpo dele Aí vamos lá, né? E entrando no sepulcro Viram um mancebo assentado à direita Né? Porque o sepulcro Aí elas foram ali pra poder Né? Ver o corpo de Jesus Só que elas viram o quê? Um mancebo jovem Elas viram o quê? Um anjo Vestido de uma roupa comprida branca E ficaram espantadas Porém, ele disse-lhes Ele disse-lhes Não vos assusteis Buscai a Jesus do Nazareno Que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aqui o lugar onde o posero E mostrou Eis aqui o lugar onde ele estava Ele não está mais Aleluia Ele ressuscitou Mas ide, dizei aos discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós Para a Galileia Ali o vereis Como ele vos disse E saindo elas Apressadamente Fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas de temor E assombro E nada dizia ninguém Porque temiam Está vendo você? Porque elas temiam Jesus falava o tempo todo Que ele iria ressuscitar Que aquilo que tinha acontecido Que realmente iria acontecer E ele iria ressuscitar E nós mulheres Somos tão bem-aventuradas Amadas Somos tão bem-aventuradas Que Jesus Elas foram ali para ungir E de repente Viu aquele mancebo ali sentado E disse-lhe Não está aqui Ele já ressuscitou Olha aqui onde puseram ele E aí o anjo disse Você vai Vão avisar Vão avisar Vão avisar os discípulos Porque Ele vai adiante E vai Aparecer Que depois nós vamos ver A aparição de Jesus Depois da sua ressurreição Que esse aqui Eu vou fazer o outro vídeo Então amado Jesus ele morreu Mas ele ressuscitou Ele está vivo Ali até o momento da cruz Hein? O mundo se alegrou O mundo se alegrou Porque pensou que tinha vencido Mas Jesus ele Venceu a morte E ele ressuscitou O véu do templo se rasgou E hoje nós estamos aqui Com livre acesso Ao nosso pai Cheios de defeitos Sim Porém Ele está aí Para nos perdoar O importante é que Eu e você Amado Amada Reconheça as nossas fraquezas Eu e você Não deixe que o diabo Venha acusar a sua mente Não deixe que o diabo Acuse você Por algo que você já fez Se perdoe Se liberte do julgo Entregue o teu caminho Ao Senhor Confie nele Porque aqui Na Sepultura José de Arimateia Pediu Pilatos Ele se Alegrou Porque sabia que ele Já tinha acabado Acabou Tira esse homem logo da cruz Tira esse homem da cruz Né? Porque ele viu o tumulto Que foi ali Porque aqui está dizendo E José de Arimateia Senhor honrado Que também estava No reino de Deus E Ousadamente Foi a Pilatos E depois Pediu o corpo de Jesus E Pilatos Se Pilatos Se maravilhou Que já estava morto Para acabar aquela agonia Né? Ah esse homem já morreu Tira aí esse homem da cruz Logo Leva para lá Para onde tem que levar Mas ele não tinha nem ideia Do que estava acontecendo ali E do que estava Para acontecer Que foi A ressurreição De Cristo Amém Meus amados Então que Deus Abençoe a sua vida Que Deus te guarde Cristo está voltando Não há mais tempo Se você está vendo Que tem algo acontecendo Na sua vida Que não dá mais Que não dá mais Para você ficar discutindo Que não dá mais Para você ficar brigando É melhor você se afastar Para você não magoar pessoas E também você não ser magoado Amém? Porque É muito triste Né? É muito triste Quando a gente Passa por certas situações Quando a gente É subjugado E a gente sabe Que a gente Não merece aquilo Não que nós sejamos bons Mas quando a gente Percebe Que a gente Está passando Por essa situação De pessoas Que muitas vezes Você pensa Que está do seu lado De pessoas Que verdadeiramente Você pensa Que está Apoiando você Mas de repente Você toma uma punhalada Pelas costas Né? Isso É muito triste Quando acontece isso Mas aqui está A vitória Na cruz do Calvário Jesus ele venceu E ele é mais Que vencedor E ele tem vitória Para dar a mim Para você Porque ele passou Por isso Tudo aqui Que ele está passando Né? Aqui nesse momento E passou Para que Para que hoje Nós pudéssemos ser Mais do que Vencedores Por meio de quem? Daquele que nos amou Amém? Então que Deus Abençoe a sua vida Eu vou orar por você Em nome de Jesus Pai amado Pai querido Obrigado meu Deus Por esta pessoa Meu Deus Que está aqui Neste devocional Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Que essa pessoa Possa entender Meu Pai O grande propósito Que tu tens Na vida dela Pai querido Pai amado Sabemos que é Tão difícil Meu Deus A caminhada Contigo Vem tantas coisas Para nos abater Vem tantas coisas Para nos entristecer Tantas coisas Meu Deus Para tirar o foco Senhor Mas que nós Possamos ficar Firme na tua presença Pai querido Pai amado O Senhor Passou por tudo isso O Senhor Foi traído Foi abandonado Pai Pelos seus discípulos Mas Senhor O Senhor Já tinha alertado Que isso tudo Iria acontecer E as vezes O Senhor Vem falando Conosco Sobre alguns Assuntos O Senhor Vem falando Conosco E as vezes A gente não Quer dar ouvido A sua voz Meu Pai Até que chega O momento Que acontece E a gente Muitas vezes É por meio De dores Que a gente Vem reconhecer Pai Toma esta pessoa Que está sofrendo Nas tuas mãos Pai Toma as irmãs Aqui da plataforma Os irmãos Que fazem Devocionais Senhor Meu Deus Que a palavra Do Senhor Meu Pai Possa seguir Senhor Em frente Como tem seguido Ó meu Pai Que a tua palavra Senhor Possa acompanhar Estas pessoas Que verdadeiramente Pai Querem ter um encontro Contigo Meu Deus Ó Senhor Da glória Em nome Do teu filho Amado Jesus Cristo Eu te peço Ser com cada um Meu Deus Afasta de nós Tudo que não nos agrada Que nós possamos Também Viver com aquela Palavra que diz Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos E nós precisamos Pai Porque muitas vezes Nós oramos Oramos pedindo Para o Senhor Tirar isso Tirar aquilo Mas a palavra Diz que nós Temos que negar A si mesmo Nos renunciar É isso Então meu Senhor Muito obrigado Eu te peço Pelo quem está Nos hospitais Te peço Por quem está Nas detenções Eu te peço Meu Deus Por cada um Por policial Por professores Cada profissional Pai eu te peço Pai eu te peço Pelos governantes Meu Deus Entra com providência Nesta nação Meu Pai Em nome de Jesus Nada foge do controle Das tuas mãos Então é o que eu te peço E te agradeço Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo Amém E graças a Deus Tchau Deus abençoe A sua vida E até o próximo Devocional Com a A ressurreição A gente leu A aparição De Jesus aos doze Amém Tchau